Se for para o gol, me chama que eu vou, eu quero o Brasil detonando, é meta autorizado, vai para a bola, meteu cruzado, Sampaio, gol! É do Brasil! É do Samba Sampaio! Tá lá, Sampaio no primeiro gol do Mundial! Na marca de 3 minutos, 50 segundos, gravados, primeiro tempo de jogo! Sampaio abre o placar, está de France! Com o Sampaio, não, 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 talvez ele foi para a de outra vez! O que é bonito é para mostrar, vai Brasil, arrasa Brasil! Colombo, bala pra Denilson, Cafu, terguendo o dedo, tá pedindo a bola Bala pra Rivaldo, agora toca aqui, agora toca lá, Dunga tá descendo Cafu penetrou, vai sair na frente, pintou, segundo gol, tirou do goleiro, entrou, vai entrar no contra Gol É do Brasil É do boy de contra Pará, Brasil Detona, Brasil Um gol que não faz bem, Brasil Esse gol que balança a rede, que sacode a gente É o futebol do Brasil buscando o seu pentacampeonato Se for pro gol, Brasil, é só me chamar que eu vou Se for pro gol, é só me chamar que eu vou e eu quero é mais Arrasa, Brasil Detona, Brasil Sai da frente, Escócia Sai, sai, Escócia Sai, que